Galera de José de Freitas Galera de José de Freitas Galera de José de Freitas Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente e chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Por na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente carente, se sente carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá, no sofá, na sala, na rede armada Vou no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou Ou no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, me chama que eu vou Que a gente faz amor Alô, meu parceiro Luciano Nascimento Vinícius Alves Jaciel Som dos Linguem Paredões Aromar Estela Camarifestão Em municípios Fortela Tamo junto Galera do Parro Vermelho Alô, Létien Santos Simão! Galera do Cachoeiro Alô, Benilson Do clube Tamo junto aí! Alô, galera de Joque Pires E aí O rei das mídias de OCDs Alô, variedade Determina E paredão Terrorista Tamo junto com os traços aqui Arlene Mel Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só quer tá aqui do meu lado O cara me sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu canote Tchau, menino! Alô, meu parceiro Papau da mídia Tamo junto com os traços AF Forro PVC jaar Tchau, amor Tchau, amor Nossa, cerealista mora, arroz pôr na mesa, tamo junto, vem assim. É errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, é só que tá aqui do meu lado. O cara me sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva e o estresse, fome e o bela espécie. Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cancote. Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cancote. Alô, Nenê Pina, o rei teu melancia. Pá do Joaquim, na chapada verde. Essa galera é Joaquim Pires, velho e tamo chupo misturado. Estilo, paredão e além de velho. Alô, meus parceiros da divulgações. Está tudo bem, que pena você tá indo embora. Esse aqui é tarde, me desculpe a hora. Os parceiros, DJ Francisco de Cocau da Estação dos Alves. DJ Cássio General de Pedro II. Isso aqui é Arlene Mel. Show, menino. Estilo, paredão e na sabão. A nossa leva para a produção. Juvenal e Lutinha da Chacra Pé de Manga em Pedro II. E vem, 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 vem. Por onde tu andas que não vem mais que eu. No mesmo lugar espero por você. Eu te acompanho, onde quer que vá. Se dá ter saudade, vem me procurar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar. Me chamar de papazinho quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais que eu. Eu te acompanho, onde quer que vá. Eu te acompanho, onde quer que vá. Eu te acompanho, onde quer que vai. Por onde tu andas que não vem mais que se você. Queacts galera, cadê douru? Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Pode arrumar suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Nesse ano eu já lembro da pista reira, graça e neto e união No zap e bate, meu parceiro, acolha em cartão Pode arrumar suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Sei que você não esqueceu, só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração O que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Equipadora Equipadora C.S. Sonte Renato do Chapa do Paraty Equipadora 3M Sonte Maridão 3M Sonte Maridão Cataputa Campo Jume Misturado Chão menino Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sente escorrer Sei que você não esqueceu Só tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração O que separa a gente O que separa a gente é o medo O medo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Mas vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta O Nucenebroso Tamo junto E misturado A nossa aí Eu sou o Celta O rei do fluxo Mega brilho O culto Do polimento Em Guarapari Tamo junto Vem, vem, vem Alô meu parceiro Aurifão C10 Bruno Delonte Vídeos com graves Bota pra acelera a menina Alô Rafael C10 O rei da mídia De Heliópolis Alô galera De Monte das Cruzes Sandro Júnior Sarioba Alto-falantes Equipadora Sorra Sondi Rick Sondi Isso aqui é Reguevel Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso De você Lembrar Da nossa Atenção Dos nossos Sonhos Em mim O que fazer De tantas Coisas Sem ter você Com um pedaço Bom de mim Meu mel Não diga Deus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o meu Amor E pra sempre Ser um ser Só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço De Deus Chega mais Pra o seu olhar No seu olhar Me perdi Mais uma vez Eu Meu mel Não diga Deus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o meu Amor E pra sempre Ser um ser Só Alô Bob Pesadelo José Divulgações Ticotia São Paulo Vejane Da Ninja Mecearia Coisa Coisa De Guarapari Tamo junto Né gente Galera de Esperantina Ficape Ignorante Meu parceiro Nesquete Tati Alô Carlos Eduardo Meu parceiro Forte aí Alô Paizinha Tamo junto Misturado Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é frio Meu coração ainda é frio E se tu não ainda percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar com você Tem como eu voltar com você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é frio Estou ainda não percebeu Tem como eu voltar com você Tem como eu voltar com você E volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar com você Tem como eu voltar com você E volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar com você Tem como eu voltar com você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar com você, tem como eu voltar com você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Recanto Parambu, o ponte da balada Ela é meu parceiro Antônio, do Palanqueirão Isso aqui é a rainha da sua fresta estilizada pra você Arlene Mel, Silvan Alô galera de Castingó, Miguel Alves do Pancadão TNT Do Lago do Medo, é a parceira Lu Brasil Alô Zé Dabróis, volta pra acelerar a menina Aqui Arlene Mel Tá vendo aí, ela tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama no nosso papai Mas quando ela liga eu dou atenção Mas quando ela liga eu dou atenção Mas quando ela liga eu dou atenção Porque sou seu esquema preferido Porque sou seu esquema preferido Eu 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 acho incrível quando você olha pra mim Eu gosto assim pra nascer um maluqueiro Disposto saltar o dedo só por causa dela Aí eu penso dentro do mundo E bate o desespero eu viver sem ela Eu canto com a nossa fumaça Eu me abraço pro povo e se me segurasse a mão A terra da de rua Se nós tivesse de um modo não pegava não Hoje nós bota pra viver E ver o sol nascer Faça o que você quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra viver E ver o sol nascer Faça o que você quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Fechando o paredão Essa é a nossa banda Galera da mídia Flex CDs original Novo CDs Kaique da mídia Sonic CDs Bebi o CDs Vamos junto Alô Brice CDs Inseto CDs Raí Caraújo Volta pra acelerar Isso aqui é nóis Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê do amigo passado A excelência Nada é impossível Tudo é em vezinho Pra que só olhe assim É bem assim É coisa de outro nível Eu acho incrível Quando você olhar pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer um alugueiro Que esgoto Saltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso Acabar de um desespero Eu sou esse em ela Eu danço com nós Tá fumado Minha casa Do convicídio Segura minha mão Até o radar Tirou a fé Se nós tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra viver E ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra viver E ver o sol nascer Faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Cuidado menino Rádio C10 Sem campanha Piauí Italo C10 E eventos Sem barra Ciauí Fábio C10 Tim C10 Peipinho C10 Alô Marcelo Divulgação de Picos R10 De Alves Logar Isso aqui é a Lene Mel Alô Pedro C10 De Maracanau Suelho C10 De Belém Em Brejo Da Cruz Simbora Alô Will Alô galera Desculpa Maior Isso aqui é a Lene Mel Meu parceiro Marcos Barbosa Com o restaurante BR Alô meu amigo Tel Estamos sendo misturados Vem comigo assim Primeiramente Quais suas armas Machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo A conversa Se grisar Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Não tem vítico Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Dá minha cara E eu só com um peixe Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Escutando quem é Mais forte Você com raiva Dá minha cara E eu só com um peixe Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é Mais forte Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Não tem vítico Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Dá minha cara E eu só com um peixe Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é Mais forte Você com raiva Dá minha cara E eu só com um peixe Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é Mais forte Como se duas vagas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é Mais forte Chama no doce Papai Alô, que aí? Divulgações de Lago Alegre Limão Produções Eventos Lucas Vieira De Luiz Correia Alô, Luquinha Produção de Pedro II LX Divulgações Vamos juntos Alô, galera Dia Tomado Piauí É a parceira Adriana Alô, Tonho Goleiro Galera X. Alfredo Pacheco Pada Sol Alô, Daniel E o som Isso aqui é Arlene Mel Senta Já foi tão cansativo Se um dia Que mal tá soprando O tempo Pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixa pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu O seu corpo Da sua boca Deixa muito eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu No seu corpo Da sua boca Deixa eu cuidar Eu Galera Rapazagem da roça Alô, Cátia, Alô, Chico Alô, galera Da Barada Nova Ana Paula e Suminho Estilo Paredão Essa é a nossa banda menina Vem Senta Já foi tão cansativo Se um dia Que mal tá sobrando Tempo pra nós dois Você só pensa em trabalho E a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje Fica combinada assim A parte mais pesada Você deixa pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa eu cuidar do eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa eu cuidar do eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa eu cuidar do eu Essa é a rainha da sofrência Estimissada pra você Oh, sofrência, menino Alô, Maria Cleia E as catações de Montes Castelo Isso aqui é a Alê Nivel Alô, Adriana Paiva De sofrência e Campo Maior Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tô citado seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Temprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Temprê Luta absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Foi término traumático Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tô citado seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Temprê Temprê Luta absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Temprê Luta absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Preciso de atestado Solidão Foi término traumático Temprê Luta absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Foi término traumático Tomei uma saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada Tava só o caco Mas veio o caminhão de lixo E me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Estilo Paredão Estilo Paredão Essa é a nossa banda Galera da Chapada A gente se defende do Pacheco Olá meu parceiro Nego Velho Sampaio Tela Jane Tava junto e misturado Meu povo Simbo Tomei uma saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada Tava só o caco Mas veio o caminhão De lixo e me levou Tomei o espelho Da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela amarela Fiz um pedido Quero um coração Então dela Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Ela é casada e eu também sou Estamos vendo o caso proibido Por faltar de amor, engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha dele Encontro nela uma nova emoção Porque se eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua cama vazia A minha mulher vai se revoltar Vai quebrar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou doce pra ela encontrar um alguém Ela que se via rumo e outro amor Ela é casada e eu também sou Estamos vendo o caso proibido Por faltar de amor, engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha dele Encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua cama vazia A minha mulher vai se revoltar Vai quebrar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou fazer pra ela Ela que se via rumo e outro amor O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua cama vazia Quando encontrar sua cama vazia A minha mulher vai se revoltar Vai quebrar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou doce pra ela encontrar outro alguém Ela que se vire e arrume outro amor Chama, menino Paredão, cavalo, branco De meu parceiro, o chum Volta pra acelerar, menino Aperta no doce Chama, papai Mexe no paredão Isso aqui é a menina, mel Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem-querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem-querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu passei no JT Máquinas Em Barras, Piauí Alô Maurício Produções Da Rádio Nordeste FM De Brasília Tamo junto Nenhum jurado Alô Mascarei e o C10 Bota o abraço Nela, menino Tamo junto Vem Vem Oh Glenda